E mais cedo, em Petrolina, Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 2.400 novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Foi feita ao mesmo tempo a entrega de casas em mais seis cidades do país. Os primeiros passos no Novo Lar foram acompanhados de muita emoção. Bom demais. Só quem passou que sabe o que é você estar no seu canto, na sua casa. Eu, Danisa, custou a acreditar que estava realizando o sonho da casa própria. Mãe de duas meninas, ela é auxiliar de serviços gerais e está desempregada. Todo mês, desembolsava 300 reais para aluguel. Agora vai pagar 25 reais por um imóvel do Minha Casa Minha Vida. Vou pagar só 25 reais, pelo amor de Deus, mas é que eu não vou ter, né? Até uma diária que você arranjar, você já tem o dinheiro de pagar. História que hoje se repete na vida de outras 2.431 famílias de Petrolina, cidade a 720 quilômetros da capital pernambucana Recife. Os imóveis têm 44 metros quadrados, dois quartos, cozinha e banheiro. Já o conjunto habitacional tem infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e pavimentação. As calçadas têm sinalização para pessoas com deficiência visual e rampas acessíveis para cadeirantes. A partir de segunda-feira, 700 alunos do ensino fundamental vão ocupar essas carteiras e também dar início a uma nova história. Além dessa escola, o residencial Vivendas Petrolina conta com duas creches para crianças com até 5 anos de idade. Segundo o prefeito de Petrolina, além de reduzir o déficit habitacional, que em 2009 era de 15 mil casas e agora está em cerca de 5 mil imóveis, o Minha Casa Minha Vida também é responsável por movimentar o mercado de trabalho da região. Com a chegada do Minha Casa Minha Vida, nós tivemos uma elevação importante na manutenção do nosso cajete. Mesmo no momento de crise, Petrolina manteve a empregabilidade. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o programa terá continuidade com o lançamento da terceira fase em março. Nós já entregamos para 2 milhões e 513 mil famílias em todo o Brasil. a chave da casa própria. Tem ainda sendo construídas, tem ainda sendo construídas 1 milhão 644 mil casas. Esse ano nós vamos continuar no mesmo ritmo. E a boa notícia é que nós vamos fazer a terceira fase do programa e vamos anunciá-la ainda no mês de março.